Ponto, Cáceres domina, cercado é sacos, ele merece marcar um golzinho aí gente Bola a chinguinta, não é possível, bola sombrou pra trás, voltou o jogo pela direita Vai na avançada o Cáceres, vai lá na grande área, não tá impedido o que parece, penetrou Vai entrando, ação, bola na parte, gol, 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 gol Gol! O Sayroport que é o lançamento longo pela direita Lava então a impressão que ele leva um pouquinho adiantado Ele piratou de perto à direita Bateu o curtir no canto de esquerdo Fazendo o momento maior do futebol E marcando o gol do Cruzeiro Quando eram decorridos 30 minutos, 30 minutos do segundo tempo Dá na frente o Cruzeiro Agora, olha o lançamento é feito Agora na esquerda Pode marcar a tensão para a parte Gol, 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 gol Felipe Gol Cruzeiro, Felipe Num lançamento bom para ele Do campo intermediário do Cruzeiro Ele partiu, xélelele Pera ponta à esquerda, vazou Piratou o perigo, invadiu de perto à esquerda Fuzilou, mandando para o fundo do gol Fazendo um belo gol Quando eram decorridos, 49 minutos É tapa complementar O Cruzeiro faz dois gols Uma partida Aí está Felipe Fazendo dois a zero Faz o momento Tô Tô